Fala pessoal, como vocês estão? Aqui é o Lucas. Vim falar um pouquinho para vocês sobre como que funciona o curso intensivo da API do Marqueta. Esse curso é um curso traduzido, na verdade, o Tyron que criou ele. E a gente estava falando sobre a necessidade do Brasil também, de pessoas do Brasil evoluírem nesse tema, dentro de um evento que a gente foi junto. E ele topou compartilhar o curso, para eu traduzir para português, para todo mundo que quisesse ter acesso, inclusive com um preço mais acessível que a versão em inglês original do curso. Mas antes da gente começar a falar sobre o curso, vamos falar um pouquinho sobre quem sou eu e quem é o Tyron, de onde esse curso veio. Aqui é uma fotinha de nós dois no Adobe Summit 2024. A gente apresentou juntos sobre inteligência artificial. Nós dois somos Marqueiro Champions, que é um programa da Adobe que reconhece 40 usuários de Marqueta ao redor do mundo que estão trazendo inovação na plataforma, que conseguem levar a plataforma aos mercados e tudo mais. Além de sermos também arquitetos e expertos na ferramenta. Nós dois temos uma paixão grande por automatizar as coisas. Então, ele dentro da Telnex, que é a empresa que ele trabalha, automatizou já diversos processos e alguns deles estão aqui explicados dentro do curso, como deduplicação ou automação de programas de e-mails, clonagem de programas e tudo mais. Então, são algumas coisas que ele conseguiu automatizar e que gerou uma redução de custos grande na empresa dele. Então, a gente vai entrar nesses pontos. E eu também gosto bastante de automatizar as coisas. Sou um matemático aplicado e computacional. Então, vim dessa base técnica antes de entrar no mundo de marketing. E trabalho hoje dentro de uma agência e dentro dessa agência com diversos clientes automatizando processos também. Então, a ideia desse curso, botando aqui por um overview rápido, é que vocês virem grandes especialistas de automação dentro da API do Marqueta, que vocês consigam utilizar ela para economizar tempo e economizar recursos da empresa de vocês. e para vocês também a possibilidade de estar em discussões mais estratégicas, mostrar que vocês, cara, manjam para caralho do que vocês estão fazendo e que vocês podem estar em discussões mais altas do que uma discussão de como que é a melhor maneira de criar essa campanha, né? Mas sim, uma estratégia sobre como integrar ferramentas e como criar uma arquitetura de dados e de ferramentas que melhor funcione. E para isso, o primeiro passo é entender muito bem a API do Marqueta, né? Então, vocês podem comprar uma aula individualmente da outra, mas se vocês comprarem elas todas juntas, tem os descontos. E aqui tem como utilizar esse desconto para receber o maior benefício. E queria mostrar para vocês como que funciona uma das aulas, né? Os cinco temas que a gente tem é, primeiro, uma introdução à API do Marqueta e ao Postman. Depois a gente fala sobre como deduplicar leads. Depois a gente fala sobre como criar programas, campanhas, pastas e tokens via API. Isso daqui é muito, muito importante para economizar tempo. Isso daqui é muito, muito importante para reduzir a sua base de dados, que também pode gerar economia no contrato do Marqueta, né? Porque o Marqueta cobra pelo número de contatos que você tem na sua base. Como criar e-mails, arquivos e conteúdo dinâmico via API também. Então isso daqui pode economizar muito tempo na criação de e-mails. Depois a gente fala também sobre a API de extração em massa. Isso daqui pode te levar para um next level, assim, em Analytics. E no final a gente tem uma sessãozinha de parabéns. Em que, vindo aqui, você consegue pegar o seu certificado e colocar no LinkedIn, mostrando que você é o rei da automação do Marqueta. Então só mostrando aqui, por exemplo, como que é. Aqui seria o meu certificadozinho. Mas você fazendo isso, você também ganha um certificado que comprova que você é o mestre na API. Antes da gente entrar na aula também, para mostrar como é que funciona na prática, eu queria falar para vocês que a gente tem uma comunidade no Slack, em que você consegue se comunicar com todas as pessoas que fizeram esse curso. E também comigo e com o Tyron. Nós dois estamos nessa comunidade. Aí você pode enviar mensagens diretas para nós dois. E a gente pode responder. Claro, eu respondo em português e o Tyron só em inglês. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, podem entrar nessa comunidade que a gente pode conversar por lá também. Bem, entrando um pouquinho em como a aula funciona. Então, aqui a gente tem a nossa aula 2 sobre deduplicação. Ela sempre começa com um vídeo introdutório. Um resuminho da aula, sobre o que a gente vai tratar. Aqui tem todos os recursos que a gente precisa na aula. Então, tudo que vocês precisarem saber está aqui. Vocês podem clicar aqui para ver. E aqui tem várias lições específicas. Então, aqui a gente fala sobre a lógica padrão de deduplicação do Marqueta. Funciona da mesma forma. A gente tem um vídeo, um resumo da sessão, os recursos. E também a gente tem um quiz para cada sessão. Assim que você termina, você pode ir para o quiz aqui embaixo. E tudo de novo em português. Todos os vídeos, todos os recursos. Absolutamente tudo em português para facilitar a experiência de vocês. Tá bom? Então, espero que vocês gostem bastante do curso. e se inscrevam e a gente se vê na aula 1.